Olá, Majors! Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem, pois hoje eu vou produzir as ideias que vocês me enviaram, isso mesmo. Eu publiquei lá no Atipede algumas perguntinhas e eu sou grata por vocês terem respondido com várias ideias maravilhosas. O que eu selecionei foi essa aqui. E eu espero que vocês gostem e espero que esteja na altura do que gostaria que imaginou quando eu enviou essa ideia. Então vamos lá. Primeiro a gente vai abrir todos os nossos materiais, começando pelos fundos. Eu demorei um pouco para encontrar porque, como vocês podem ver, eu tenho muitos fundos semelhantes. Esse fundo que eu escolhi, na verdade, não é bem uma floresta, mas faz parte e quando eu vi eu falei, não, eu tenho que usar porque vai me inspirar para poder utilizar. Então eu abri essa e eu já vou abrir os PNGs que a gente vai utilizar. Uma dica muito importante é que vocês procurem muito bem o PNG de vocês. Nesse aqui eu fui por um artista coreano, porque os coreanos têm muitas fotos, têm muitos PNGs interessantes para a gente poder manipular. Então eu fui atrás e encontrei este aqui. E agora eu vou abrir do Harry. Uma dica muito interessante na hora que a gente for apagar alguma coisa e a gente só tem esse PNG, e a gente criar uma nova Layer Mask, que vai estar passando agora para vocês. Exatamente. É esse processo e eu faço muito ultimamente, porque às vezes eu apago alguma coisa que não deveria ter apagado e eu posso voltar fazendo esse esquema. O esquema é apagar e depois, caso pegue alguma coisa desnecessária, eu ir com o pincel e pintar novamente. Como eu vou fazer aí para vocês verem como é que funciona. Vocês podem perceber que eu faço o mesmo processo com o PNG do Harry. Eu faço isso muito ultimamente, porque é muito útil. Às vezes a gente vai apagando, apagando, e em vez de voltar no histórico de todas as coisas que a gente fez no Photoshop, às vezes não volta o bastante. Então eu acho super útil para vocês utilizarem essas criações de máscara. Logo depois eu vou usar o carimbo, porque como vocês podem ver, com certeza a gente está manipulando, então a gente tem que se adequar ao PNG original e tentar mesclar com o que a gente vai manipular. Agora a gente vai manipular as cores. A gente vai tentar chegar ao máximo possível à cor do PNG de baixo. Agora chegou o momento de uma ferramenta maravilhosa chamada Mixer Brush Toe. Essa ferramenta é maravilhosa. Você vai clicar nela. Depois que você clicar lá em cima vai ter a cor. Você vai clicar, pegar o conta gota e colocar em uma parte do rosto. Ah, um parêntese. Eu sempre faço pastinhas com algumas alterações. Por exemplo, essa alteração que eu vou fazer com a nossa ferramenta eu tenho só uma vez, não tem como eu criar uma outra máscara. Então eu junto as duas camadinhas e faço uma pastinha, porque caso eu passar do ponto eu tenho uma original que eu posso repetir o processo inteiro. É algo pessoal meu, uma mania minha, mas vai aí a dica. E vamos aplicando. Olha, limpa a pele, dá aquela mudada um pouco. É super útil. A gente usa sempre nos edits. Vocês podem perceber, qualquer um que utiliza sempre faz essa limpeza de pele, vamos assim dizer. E toda vez que a gente mudar uma forma ou algum lugar do corpo ou da roupa, a gente tem que pegar o ponta gota e colocar a cor, pra não ficar aquela cor estranha. Então a gente vai fazendo isso, esse processo, até a gente ver que tá tudo certo. Agora vamos na ferramenta Smudge Toe, que é uma ferramenta que a gente vai utilizar no cabelo. Essa parte aqui eu treinei muito e mesmo assim a gente tem aquelas dúvidas. Mas a gente vai personalizando até ficar um pouco menor. No caso esse aqui eu consegui. E a gente vai trazendo pra cima ou pra baixo, pra ficar uns fiozinhos, pra tentar chegar um pouco mais realístico, né? Pra não ser aquela coisa tão nítida. E a gente vai fazendo esse processo até pegar completamente todo o cabelo. Se você assistiu alguns dos outros vídeos de edit, tem vários tipos de cabelo que eu fiz e a maioria é tudo diferente. E a cada vez mais eu tô aperfeiçoando. Então eu aconselho vocês a sempre tá aperfeiçoando isso e você vai vendo a diferença cada vez mais. Então aperfeiçoem, aperfeiçoem muito pra vocês poderem criar o próprio pincel de vocês, pra poder ir fazer tudo do jeito que vocês querem. Agora a gente vai pegar, a gente vai fatizar bem o verde, a gente vai colocar lá atrás como uma luz. E a gente vai fazer dessa maneira. Depois a gente vai colocar em Screen e abaixar um pouco a opacidade. Depois a gente vai criar um novo layer, colocar novamente essa cor verde. Vamos colocar em Multiply. E a gente vai fazer, meio que apagar ao redor e deixar somente mais a cor original no meio. Depois disso a gente vai começar a dar uns contornos na mão, fazer aquele efeito de alguma coisa brilhando na mão. A gente vai fazer o efeito amarelo. Agora nós vamos fazer um contorno mais escuro com a cor amarela. E a gente vai ao redor dos dedos, dessa forma. Agora os outros detalhes são por conta de vocês. Aqui eu fiz esses detalhes que somente eu pintei, fiz o contorno com as cores. Que tudo tem que fazer sentido. Nós usamos muito amarelo e muito verde. Então a gente vai começar a fatizar essas cores. E de acordo com a luz, a gente também tenta encaixar aí pra ficar uma coisa bem coerente. Agora chegou uma parte importante. Que é um pouco complicada, mas você aprendendo uma vez, você nunca mais esquece. E vai começar a aperfeiçoar cada vez mais. Vai primeiro com a ferramenta Brush, que é o nosso pincel. É só seguir o que eu faço bem devagar pra vocês verem. Que é a mesma configuração, ok? Mas lembrando que depende muito de como você quer fazer. Então eu acho que pra início, essa configuração aqui, ó, tá top pro cabelo, hein? Agora depois de configurado, vocês vão teclar a letra P. Você vai clicar em um ponto do cabelo. E depois em outra parte. E com o Ctrl você vai, sempre que você for mexer, você tem que ter o Ctrl pressionado. Depois a gente vai com o botão direito em cima. E colocar em Stock Path. E depois em Pincel. Ou Brush. E clicar OK. Você vai utilizar, pressiona Ctrl e move. Pressiona Ctrl e move. É um processo bem demorado, então eu vou acelerar um pouquinho aqui. Agora nós vamos fazer os ajustes de cores. O que eu mais uso é o Selective Color e o Color Balance. Então vocês podem ir abusando de várias coisas que tem aí. Até chegar num tom que vocês gostem. Aqui no caso um efeito que é super interessante vocês utilizarem. É o Gradient Map. Que ele vai dar esse visual um pouco mais vivo que eu fiz. Que ele vai colocar um gradiente e você escolhe os que estão salvos já. No caso o que eu escolhi é o roxo e o laranja. E depois eu coloco em Soft Light e vou diminuir na opacidade pra não ficar tão escuro. E você pode perceber que a diferença da pele do Harry com o nosso PNG original. Deu uma parecida maior. Então isso ajuda muito quando você não consegue os tons corretos com esse efeito ajustar. E agora a gente vai personalizando de acordo com a iluminação. Usando outras cores das nossas ferramentas que vocês devem conhecer. Essa parte é bem tranquilinha. E eu vou ensinar um pouquinho porque é um processo bem demorado. Que eu também, às vezes, eu tenho que aperfeiçoar muito. Porque faz parte, né? A gente tem que saber onde iluminar. É tudo bonitinho. Muitas vezes a gente tem que aprender a rama. E eu espero que dessa vez eu tenha acertado um pouquinho. Depois eu vou abrir o nosso PNG de folhas. Eu vou duplicar e colocar onde eu julgo necessário na nossa edição. Agora vamos adicionar nos últimos efeitos. E a gente vai pra parte da fonte. Música 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 Depois, feito isso, a gente vai em Filter, Sharpen e um Sharp Mask, que é a nitidez. A gente ajusta como a gente preferir, como você preferir. Ok. Depois, feito isso, a gente vai em Filter, Noise, ADD Noise e vamos ajustar dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que também eu tenha explicado de uma forma bem nítida. Vai ter vários vídeos assim aqui no canal, eu espero. Se você tem alguma ideia, é só deixar aí nos comentários. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho